Fazer história. Dizem que todo mundo nasce pra isso. Comigo não foi diferente. Eu era um sonho. Fui planejado, criado e esperado com muito carinho. E a vida de muita gente mudou quando eu cheguei. Aqui, perdi a conta de quantas histórias vivi. Pra mim, quanto mais pessoas, mais felicidade. Meu desejo pro futuro? Mais sorrisos, abraços e motivos pra comemorar com você. Porque melhor do que ter você como parte da minha vida, é fazer parte da sua. Noi Market Shopping 25 anos faz parte da sua vida.